Nas praias de Palmas, técnicos de órgãos ambientais começaram a coletar peixes e plantas aquáticas no lago. A ideia é pesquisar mais uma vez o comportamento desses peixes e saber a relação das espécies com as ocorrências nas praias. Os pesquisadores montaram uma força-tarefa para entender por que aumentaram os ataques de piranhas nas praias da capital. O objetivo é identificar as espécies, principalmente de piranhas, que estão ocorrendo nessas praias, para tentar entender e tentar ver a correlação dessas espécies de piranha com os acidentes que estão ocorrendo com os banhistas. O trabalho começou pela Praia do Caju. Com o apoio da Marinha, acompanhamos a ação no rio Tocantins. Nessa primeira etapa, o foco foi identificar áreas onde existem plantas aquáticas. Nelas, os biólogos acreditam que a presença das piranhas é maior, já que são nesses locais em que normalmente os peixes fazem a desova. Por isso, a rede de coleta foi usada para retirar todo o material da água. Depois, os peixes são separados das plantas e colocados nesse suporte com óleo de cravo, uma técnica que ajuda a anestesiar os alevinos. Todo esse material que está sendo coletado aqui vai ser levado para o laboratório da Universidade Federal do Tocantins, que fica em Porto Nacional e é especializado em estudos ambientais. A partir de agora, a equipe vai seguir um cronograma e percorrer todas as áreas onde foram registrados casos de mordidas das piranhas. A expectativa é criar uma base de dados que possa ajudar a conter situações como o desequilíbrio de algum ecossistema. Para o biólogo da Fundação de Meio Ambiente de Palmas, a comunidade também pode contribuir, repassando informações ao grupo de pesquisadores. O que nós temos hoje de informação, principalmente com relação aos incidentes, é a partir do corpo de bombeiros. Mas sempre quem está na praia, os próprios barraqueiros, eles podem colaborar muito com esse trabalho que é importante também. É claro que a pesquisa faz parte, é importante, mas outra medida é aguardada pelos banhistas, que é a reforma das telas que ficam na área de banho, que protege os banhistas nas praias de Palmas. Essa reforma é esperada, até porque se a pessoa continuar a entrar nessa área após as três da tarde, o risco de ser mordido por uma piranha continua. Nada mudou por enquanto. Muito obrigado.